Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui hoje eu tenho um controle arcade Genesis do Matheus Leão. Matheus entrou em contato comigo pelo WhatsApp e solicitou que eu fizesse para ele o controle 6 em 1. Por quê? Porque ele funciona no Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, com DualShock variado, no PC e no Raspberry. Então ele tem esse único controle aqui e ele pode jogar nesses seis sistemas diferentes daí. Aqui é só mostrando aqui o funcionamento básico aqui, dando aquele espumbinho tranquilo. Ainda mesmo. Não, não é isso que eu quero não. Deixa eu parar por aqui, deixa eu embalar. Ele pagou para o Sedex, se ele quer produto de rapidão aí. Pena que não vai chegar antes do Natal, mas vou embalar aqui agora. Agradeço pela compra, agradeço a vocês que têm acompanhado o canal. Aquele abraço, valeu! Agradeço pela compra, agradeço a vocês que têm acompanhado o canal.